Oi gente, o vídeo de hoje é vídeo de comprinhas, comprinhas que eu fiz na New Chic, um site da China. Tô aqui encantada com a comprinha que eu fiz com os produtos e eu vou mostrar para vocês. Eu sei que vocês gostam, então eu vou compartilhar com vocês. Vou começar por esse aqui, esse vestido aqui, maravilhoso, muito lindo, que eu comprei para a Thaís. Olha, tem todos os tamanhos, várias cores e eu vou deixar a foto aqui desse vestido, tá? Deixa eu colocar para cá e vou deixar também o precinho, tudo na descrição para vocês verem. Bom, comprei isso aqui, olha gente, um porta celular maravilhoso, lindo, né? Você coloca o celular aqui, pronto, já era, fica ali assistindo o seu celular tranquilo, não vai cansar mais as mãos, os braços, os pulsos, né? Só colocar aqui, olha, um apoio para celular. Comprei também isso aqui, olha, um amolador para facas. Eu comprei para amolar facas, mas aqui tá dizendo que amola faca, tesoura, chaves, amola várias coisas. E eu tô aqui doidinha para experimentar. Gente, comprei, veio bem embaladinho, chegou em 30 dias, um pouquinho mais, um pouquinho menos, chegaram todos embaladinhos, todos intactos. Adorei essa comprinha que eu fiz. Bom, tá? Deixa eu ver, esse aqui que já tá aberto. Gente, o espremedor de patatas. Olha que bonito que ele é. Tá vendo? Eu tive um espremedor de patatas há muito tempo atrás e quebrou e nunca mais comprei. Comprei aquele de amassar, mas eu queria um desse porque esse deixa a batata mais fininha, sem grãozinhos, né? Deixa ela bem amassadinha, faz um purê mesmo. Olha que bonito que ele é. Adorei. Estou apaixonada aqui pelas coisinhas que eu comprei. Esse aqui é o último. E olha só. Uma balança digital. Eu tenho uma balança aqui em casa. Uma balança... É, como fala? Não me recordo agora o nome. E não é digital, né? Que eu ganhei de uma seguidora da Sarah Jane. Mas eu queria um digital também. Que é pra medir gramas. Coisa pouquinha. E comprei. Tinha vontade de ter. Agora eu tenho duas balanças. Olha, gente. Que bonita que ela é. É a pilha também. Deixa eu abrir aqui. Vão duas pilhas. E eu estou encantada. Adorei. Gostei demais. Das minhas pontinhas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado das minhas pontinhas. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição de todos esses produtos que eu comprei. Pra quem quiser dar uma olhadinha lá. Meu Chique é um site maravilhoso. Um site da China. Quem quiser dar uma olhadinha, buscar alguma coisa. Lá tem muita, mas muita coisa. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.